O candidato aqui, gente, vamos receber, ó, agora eu quero ver vocês dançando. Quem quiser dançar, pode dançar, quem quiser arrochar, pode arrochar aí, mas vai devagar, hein. Vamos receber aqui o Kennedy Batista Guiá e o Kennedy vai fazer aqui um tributo a nada mais, nada menos que Reginaldo Rossi. Kennedy, tudo bem? Tudo bem. Olha o vozerão do cara, vai cantar e vai agradar. Boa sorte pra você. Obrigado, meu filho. Boa noite pra você, gente. Boa noite, Edinho. Boa noite, minha filha. Sonha. Boa noite. Boa noite pra vocês, Juárez. Boa noite, galera de Deputina. Boa noite. Boa noite. qui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar? Centenas de casos de amor Aê, galera, vamos a prazoir, hein, galera? É som, vamos lá Não vá, todo mundo é igual Meu caso é mais um é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu lindo amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim a dar Deixou ainda braços no meu coração E pra matar a tristeza, só meia de bar Quero tomar todas as formas de agar Seu lugar no sono e meia de chão É som, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu me peço atenção É som, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu me peço atenção Saiba que o meu lindo amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim a dar E pra matar a tristeza, só meia de bar Eu vou meia de chão Eu vou uma carta pra mim a dar E pra matar a tristeza, só meia de bar E pra matar a tristeza, só meia de bar Seu pecar no sono e meia de bar E peito no chão E peito no chão Valeu, galera Valeu, valeu Esse é o dia de fígula nessa Pode aplaudir aí, ó Valeu